Remoções Um dos setores que trabalha diretamente com o necrotério é o da remoção, onde os técnicos são responsáveis por fazerem a coleta dos cadáveres nos locais de crime, acidente, morte súbita e encaminhados para o IML, onde serão necropsiados. Durante o meu treinamento, fiquei um dia acompanhando os colegas deste setor. Meu tutor foi um colega pelo qual eu tenho grande estima. Certamente, se ele escrevesse um livro, seria bem mais interessante que este, pois teria muito mais histórias e conhecimentos para compartilhar. Começamos o treinamento de manhã, aguardando o chamado que faria nos deslocarmos para fazer alguma coleta de cadáver, diferente do trabalho dos peritos criminais, que podem atuar em locais onde não houve morte violenta, caso de coleta de material genético em local de crime, por exemplo, quando os técnicos da remoção são acionados, é para lidarem com algum falecimento, seja relacionado a fato criminoso ou não, O que já é de conhecimento popular, considerando a quantidade de pessoas que já vi fazendo o sinal da cruz quando passávamos com o rabecão. Eu sempre tive pretensão de me tornar escritor. Na época que comecei a trabalhar com perícia criminal, já tentava alinhar algumas palavras para tentar extravasar alguns sentimentos. Em um dos textos, falo um pouco sobre minha atuação nesse setor. Os textos a seguir foram escritos naquela época. Sim, cada dia tem sido uma surpresa para mim. Fiquei assustado em como pude ser tão frio ao fazer a necrópsia de uma criança de 7 anos e de um bebê de 3 meses. Acho que não vai ser tão rápido como eu gostaria de parar de me ver surpreendido com algumas situações. Devo me sentir bem ao parar de me surpreender e tornar minhas emoções previsíveis? Não sei a que ponto vou chegar. Foram poucas as vezes que me choquei com esse meu novo trabalho. Talvez o primeiro fato que me marcou realmente foi durante um atendimento de remoção quando fomos buscar um corpo de um senhor que havia falecido na própria residência. A localização do endereço era difícil e precisamos pedir informações a transeuntes. Alguns faziam sinal da cruz e nem paravam quando solicitávamos. Alguns corajosos se aventuravam a chegar perto do rabecão. O colega mais experiente que eu acompanhava mostrou todo o seu jogo de cintura ao lidar com populares. Com um pouco de dificuldade conseguimos chegar na casa. Casa? Não sei como podia se chamar aquilo de casa. Era um barraco com menos de 30 metros quadrados, dividido em três cômodos. Sala, quarto e cozinha. Ali vivia um casal, mais três filhas e um senhor de idade, pai do chefe de família. Fomos buscar exatamente esse avô, que havia morrido enquanto dormia. A família, sem condições de pagar um médico que fornecesse um atestado de óbito, apenas comunicou à polícia que nos acionou. Tivemos de subir um morro de caminhonete e depois caminhar uns 100 metros, pois o veículo não conseguia chegar até a residência devido às péssimas condições do local. Fiquei chocado ao ver toda aquela família dentro de uma casa tão pobre. Engoli minha tristeza, pois tinha trabalho a fazer. O cadáver estava em uma cama no quarto. Não lembro de ter visto ninguém chorando, mas podia notar os semblantes pesados. Se não era tristeza, era alívio que sentiam, pois seria menos um dentro da casa a ocupar espaço e dividir alimentos. Enrolamos o corpo no próprio lençol da cama em que estava e colocamos na bandeja de transporte. Era um relevo difícil de se locomover. Frequentemente, eu escorregava no barro umedecido. Em algumas partes, ficávamos à beira de uma encosta íngreme que colocava nosso equilíbrio em risco. Comecei a ouvir alguns estalos altos e próximos. Perguntei para o colega mais antigo o que era aquilo. Ele respondeu com a maior naturalidade. É tiro? Enquanto carregávamos o corpo, muitas pessoas passavam por nós, algumas carregando crianças, e perguntavam quem é o defunto. O chefe da família logo respondia. É o meu pai. E ali, eu pude notar toda uma tristeza contida junto de uma vergonha ressentida. Em certo momento, a neta respondeu que o falecido era seu avô, mas aquilo me soou tão normal. Era uma garota de uns 12 anos e talvez para ela fosse normal. Naquele ambiente, ver um morto, coisa que muitas pessoas, em locais mais propícios a um outro tipo de vida, não veriam. Mas o que é normalidade para mim, não é para os outros. Assim como para aquela garota, deveria ser normal chover dentro de casa ou passar fome. Seguimos nosso caminho até o rabecão. Colocamos o corpo para dentro. Informamos os familiares do procedimento a ser feito. A partir de então, e seguimos nosso caminho até o IML. Chegamos no necrotério, largamos o corpo lá e partimos para outra coleta. Uma morte para a família era uma tragédia. Para nós, era mais um número. Em uma certa segunda-feira, quando chegava perto da hora de terminar o meu plantão no necrotério, aconteceu outro fato que me marcou. Chegavam dois corpos, vítimas de um acidente em uma estrada. Era um casal de idosos, com cerca de 70 anos. Os dois iam em seu fusca para uma missa, como faziam todo o início da semana. Devido às péssimas condições da estrada, bateram de frente em um caminhão. Os dois ficaram muito deformados, mas não foi isso o que mais me chocou, e sim a situação em que ocorreu tudo, a morte simultânea. Para uns, talvez seja felicidade. Há quanto tempo eles estavam juntos? Quantos anos de casado tinham? Há quanto tempo faziam esse trajeto? Quais as últimas palavras que direcionaram um ao outro? Talvez eles devessem viver mais, mesmo que fossem 10 minutos, e que suas mortes não deveriam ter sido de forma tão trágica como me pareceu que foi. Mas cada dia a mais, vejo como temos pouco controle sobre nossas vidas. Na mesma semana, fui trabalhar em outra remoção de cadáver. Lembro que era um dia bonito, com temperatura agradável, uma quarta-feira azul, como poderia se referir. Dizia que as quartas-feiras eram dias calmos, com pouco serviço, com poucos corpos para se buscar. Nunca percebi isso. De manhã, houve um chamado de uma casa de detenção. Um detento havia morrido na cela, provavelmente por complicações devido a alguma doença. Era um rapaz novo, por volta de seus 30 anos. Ele estava em rigidez cadavérica completa, com braços e pernas dobrados e duros. Ele se encontrava em decúbito lateral direito, e quando o movimentamos, ficou em uma posição que parecia que estava sentado. A cela em que se encontrava, estava em situação precária de limpeza. Colocamos o corpo na bandeja, e tivemos que movimentar os membros para que ele coubesse dentro do rabecão. Voltamos para o departamento, e logo já tivemos que sair novamente. Pois recebemos um chamado para recolher o corpo de uma mulher que estava às margens do rio Guaíba. O histórico repassado é que ela havia se afogado. Fiquei um pouco receoso, pois dizem que pessoas que morrem afogadas ficam com uma aparência terrível depois de muito tempo na água. Fiquei mais tranquilizado quando soube que havia menos de quatro horas que essa mulher havia morrido. Chegamos ao local e o corpo já estava em terra, estendido no chão com uma peça de roupa cobrindo o rosto. Testemunhas que estavam no local relataram que viram-na se afogando e tentaram socorrer, mas sem sucesso. Levantei a veste que estava no rosto e vi que era uma mulher jovem, talvez com um pouco mais de 30 anos. Estava pálida, sem cor de vida em seu rosto, com toda aquela cena à minha frente. A única coisa que eu conseguia notar era que ela tinha as unhas bem feitas e pintadas de vermelho escuro. Ainda estava em dúvida se estava à frente de um suicídio, acidente ou homicídio. Um colega começou a verificar as roupas e, ao levantar a blusa, vi algo que me ocasionou um redemoinho de sentimentos. O sutiã foi aberto, revelando que ela não tinha o seio esquerdo. Eu usava uma meia calça embolada no local para dar volume. Acho o corpo feminino a forma mais linda que existe na natureza. E ali na minha frente, pude ver as mazelas proporcionadas por algo além da violência humana que eu estava esperando. O que foi constatado depois, na necrópsia, é que ela havia sido vítima de câncer de mama. E, tendo poucos recursos, não pôde fazer nada além de perder uma parte do corpo e tentar disfarçar com um pedaço de pano. O exame revelou também que o câncer havia voltado. Não sei se ela se matou por ter perdido uma parte do corpo ou também por saber que o câncer havia voltado. Talvez pelos dois motivos. Quase que pude sentir sua dor, sua vergonha, seus sentimentos. Tudo parecia estar ali, naquela meia embolada. Talvez sem ninguém para apoiá-la. Decidiu livrar-se de uma forma trágica da dor. Frente a tantas mortes e vidas desperdiçadas, tenho pensado muito na minha própria vida. Mas não sei se isso vai fazer bem ou mal para mim.